Aí, papai tá na máxima, quer falar com o DJ Douglas só amanhã? Sei de nada, só sei que foi assim, tá ligado? Hashtag da máxima Aí, piranha de verdade Aí, piranha de verdade Hoje o menor tá fumadão, tá na onda do balão Sarradão na checa da favela de plantão Sarradão na checa da favela Edu Grinhas tá fumadão, tá na onda do balão Sarradão na checa da favela de plantão Sarradão na checa da favela Sarradão na checa da favela de plantão Sarradona, tcheca da favela Entendeu? Entendeu, porra? Vai que vai, na pica vem que vem No pau, vai que vai Na pica vem que vem No pau, ela que é o W Que tem mó cara que mal Vai que vai, na pica vem que vem No pau, vai que vai Na pica vem que vem No pau, ela que é o W Que tem mó cara que mal Aí, piranha de verdade Aí, piranha de verdade Hoje o Renan tá fumadão Tá na onda do balão Sarradona, tcheca da favela De plantão Sarradona, tcheca da favela Tipo, Eduguinha tá fumadão Na onda do balão Sarradona, tcheca da favela De plantão Sarradona, tcheca da favela Vai que vai, na pica vem que vem No pau, ela que é o W Que tem mó cara que mal Vai que vai, na pica vem que vem No pau, vai que vai Na pica vem que vem No pau, ela que é o W Que tem mó cara que mal Sem de nada Só sei que foi assim Tá ligado Hashtag da massa Tch! 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 Tch E aí